Olá, eu sou a Libate, atriz e cineasta, e eu estou aqui para convidar vocês para assistirem Mostra em Curtas, Maio em Casa. O meu curta é Amigo Virtual, espero que vocês assistam, curtam Amigo Virtual e os outros curtas também. Vamos apoiar o cinema independente. Boa sessão, espero que vocês gostem do filme. Beijo, tchau!